Em Ivinhema, no Mato Grosso do Sul, agricultores que foram incentivados a plantar pela primeira vez o Urucum, estão revoltados. Para a variedade gigante, estão pagando R$ 3,00 o quilo. Mas para o Urucum anão, não há nem preço no mercado. De qualquer maneira, os valores oferecidos, segundo eles, não pagam os custos. Vocês plantaram aqui dois alqueires de Urucum. De Urucum. E é a primeira vez que vocês vão colher? A primeira vez que nós vamos colher. E foi incentivado a plantar, do pequeno. Porque o pequeno dá mais colorado que o grande. Esse é o colorado do pequeno? Esse é do pequeno. O nosso é do pequeno. Ele plantou, adubou, financiou, adubou, arrancou o café porque também não tinha preço. E foram bem carregados, eles estão bem carregados. Vamos dar uma olhadinha ali pertinho. Esse daqui é a segunda cata. É a segunda cata? Segunda, olha como está carregado. A segunda cata da primeira colheita, né? Da primeira colheita. Aqui já está quase no ponto de colheita. Está no ponto já, mas meu marido nem sabe se vai colher. Aí na região de Andradina também está acontecendo essa mesma situação. O Urucum caiu muito de preço. E quanto que eles estão pagando um quilo? Esse aqui nem tem. Nem preço, nem cotação? Nem preço. O grande é R$ 3,00. E vocês não tem do grande? Não. Há 15 dias que bateu. E há 15 dias que só está aqui com a atulha cheia. É. O senhor, eles vieram aqui ao mês, mês de agora, para trás. Ou já foi nesse mês? Foi nesse mês. Aí deram o preço. Dizem que vai pagar R$ 3,00 nesse aqui. E o pequeno, por enquanto, não tinha preço. Nossa. Eles iam voltar aqui, deixaram essa palavra aí, para ver se ia comprar o pequeno. Mas o pequeno, que é o anã, não teve preço. Bom, então não vai garantir que vai comprar tudo? Não, não. Não vai garantir. De cada um, vai comprar um pouquinho só. Vamos ver se vem também, até na época. Porque também ainda tudo é dúvida. E esses R$ 3,00 aí, você acha que paga alguma coisa? Não, pagar não paga. Pagar não paga.